E aí, pessoal, tudo bem? Bom... Ah, você tá zoando que você vai começar a... Ah, eu tinha, tá zoando, né? E aí, tá zoando? O que eu vou fazer? Calabresa. Então, vou fazer calabresa. O que eu tenho que fazer? Gravar. Vou gravar como que eu faço a minha calabresa, tá? Tá? Lembrando, eu não tiro a pelinha, porque eu não tenho paciência de tirar a pelinha, tá? Então, eu só lavo mesmo. Embora, provavelmente eu não vou fazer corte algum. Porque eu não tenho paciência, tá? Então, vamos lá. Normalmente eu corto as beiradinhas. Ah, tá. E vai precisar de cebola e alho. Tá? Ó, cebola e alho. E eu tenho que ir a gente vai falando junto. Eu gosto de cortar fininho. E eu não tiro realmente a pelinha. Não tiro, não tenho paciência de tirar a pelinha. Tá muito novo. Quando sai assim, eu tiro. É que eu não saio inteiro. Ah, dessa vez vai sair. Será que vai sair muito melhor? Ah, tá saindo. Nossa, tá muito pior. Saiu. Enfim. Hoje eu tirei, mas normalmente eu tiro. Essa daqui saiu fácil. Porque às vezes eu fico ali tentando, tentando, tentando e não vai. Hoje saiu. Tá. Segurando assim, porque tá gelado. E eu vou cortar assim, porque faz mais rápido também. De novo, estou de cueca, como sempre. Posso tudo de cueca, mas não é visto. Olha, eu tô vendo uma série, é, Red Shed, Red Shed, no, no, no Netflix. Assistindo não, porque eu até tirei uma sonequinha e não vi nada. Mas ela é meio que essa fina, tipo, meio louca. Confira em mim, Felizinho. Não. Não. Eu tô querendo ser de psicopata, coisa doida. Não. Não. Eu tô querendo ser de psicopata, coisa doida. Ah, ele vai arrancar a lima dela. Certeza. Ah, não. É beijão mesmo. Bom, eu não vou, gente, fazer esse corte nenhum mesmo no vídeo. Ah. Bem boa. Deixa eu cortar a cebola. Enfim. Vou cortar aqui no mármore mesmo. Então, eu vou cortar aqui no mármore mesmo. Deixa eu descer uma daqui, ó. Tá limpo aqui, tá? Não sei se isso daqui vai estragar. Normalmente eu já faço isso. Normalmente eu nem usava a tábua. Aí, eu corto fino assim, ó, só pra dar sabor mesmo. Eu não gosto de sentir textura. Gosto porque deixa saboroso. Eu não sei se devo cortar mais. Acho que devo, né? Porque... Vai dar nada. E como está sendo a semana de vocês? Essa é a hora de ouvir? Essa é a hora de ouvir. Essa é a hora de ouvir. Essa é a hora de ouvir. Nossa, eu tô muito viciada dessa música. Desculpa, Rô. Eu tiro pelo menos umas duas comadinhas, assim, ó. Camada de cima e a camada de baixo. E agora, vou cortar de rô. E agora, vou cortar de rô. Vou cortar de rô, não sei mesmo. Eu li também que, aparentemente, é pra cebola ela não arder. Você tem que cortar ela com uma faca bem afiada. Porque ela não solta tanta água. Sei lá, eu sempre cortei assim, sabe? E não sei se tá certo ou errado, mas nunca solta muita água. E também não arde o meu olho, não. Agora, eu vou cortar o alho. Deixa eu dar uma. Tá boa, também é boa. Tá boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bem picado já também. Vamos lá. Vamos lá. Já liguei. Vou usar essa daqui de silicone. Deixa eu ver se eu consigo aproximar agora. Dá, né? Vou colocar aqui, ó, um pouco de azeite. E vou colocar manteiga também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Deixa eu dar uma boa feitadinha. E é isso. Ó. 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 O cacete. Ó. 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 Eu vou comer também. Eu vou comer também. Eu vou comer também. ó. E tem um arroz também. Muito tempo, mas tem. lá. Eu vou comer também. lá. E ele mesmo. E, ó. Vou filmar aqui pra vocês mesmo. Ó. Calabreca 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 Amém. Bom, agora já tá pronto aqui, tá? Tá bem douradinho, tá queimado já. Eu já vou pôr aqui ó. Eu não vou pôr sal porque é a clareza da salgagem, mas no final eu vou pôr chin, por exemplo, a shui. É só deixar aqui agora, na verdade, preocupado, né? E aí é isso. Aí eu não sei se eu vou fazer, deixa eu ver. É, hoje só vai ser isso mesmo, tá? Eu vou fazer aquela brisa e no final eu vou temperar com orégano, shoyu e aí eu mostro pra vocês. Bom, eu tô filmando daqui que acho que é mais fácil, se vocês verem o que eu tô fazendo. Vou pôr um pouco de páprica, bem pouquinho. Tá bom, usei por causa da malha. Pimenta do reino. Um pouquinho também. Pôr um pouco de orégano. Um pouquinho de paz. Tá bom. O que é isso? Então, eu vou fazer um pouco. A gente pede. Ai, eu tenho um negócio aqui. Tá bem, bem, bem caloroso. Ó. Mas imagina filmar desse ângulo aqui, né? Olha que beleza. Tote, né?